Bom, e agora a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Justiça, Carlos Edilson. Ele vai comentar com a gente a situação do sistema prisional aqui do Estado. Olá, secretário. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Secretário, a gente sabe que o sistema prisional em todo o país, ele sofre com problema de superlotação e questão de estrutura mesmo. Aqui no Piauí a realidade não é diferente. Como é que está, na sua avaliação, o sistema prisional aqui do Estado? Como que está, gente, as unidades prisionais que a gente já possui aqui? Olha, o sistema penitenciário do Estado do Piauí vem em um processo de modernização. Ele, desde 2015, trouxe maiores equipamentos para os servidores de agentes penitenciários, no que tange a viatura, equipamentos de segurança, armas, coletes. E agora, recentemente, nós inauguramos nossa maior unidade, a cadeia pública de autos, com capacidade para 603 vagas. E temos agora projetos aprovados no DPEM. Agora, iremos para o processo de licitatório da unidade penitenciária em bom princípio, que terá uma capacidade para 300 vagas, fazendo com que este número, esse déficit ainda seja diminuído, oportunizando mais vagas para o sistema penitenciário naquela unidade. A gente vê o sistema penitenciário aqui do Estado sendo alvo, vocês estão sempre fazendo fiscalização, fazendo vistorias, encontrando muitas armas, armas brancas, celulares, drogas. Como é que está a determinação para que essas vistorias, essas fiscalizações aconteçam com mais frequência? Porque a gente vê que, apesar de elas estarem sendo um trabalho bem de rotina, os presos ainda insistem, e também familiares e amigos desses presidiários, eles continuam levando essas ferramentas, essas substâncias legais para o sistema prisional. Olha, é uma determinação nossa que toda unidade do Estado do Piauí tenha vistorias diárias. É encontrado objetos ilícitos dentro de algumas unidades do nosso Estado, mas em decorrência desta vistoria. É uma determinação minha que toda unidade penitenciária aconteça vistorias diárias, e em algumas até duas vezes ao dia. Mas é preciso ressaltar que nós temos unidades no Estado do Piauí, como a penitenciária de São Raimundo Monato, a penitenciária de Campo Maior, a nova unidade. E, dentre outras, a casa de detenção de autos, onde não são encontrados objetos ilícitos dentro das unidades. Mas também temos que analisar e deixar claro aqui a toda sociedade que a penitenciária José Ribama Leite é uma unidade que nós precisamos fazer um trabalho de reforço desta vistoria, porque ela está em uma área urbana. E todo dia nós temos vistorias naquela unidade, e realmente são encontrados alguns objetos, como pilhas, mas o que é que acontece? Além de ser entrar por familiares, como a senhora falou, também por ela estar em uma área urbana, ela sofre arremessos da área externa para a interna. Isso prejudica demais os nossos trabalhos, e recentemente agora nós fizemos uma grande vistoria na penitenciária José Ribama Leite, onde foi apresentada uma quantidade grande de pilhas, também que são encontradas naquela unidade. que são utilizadas pelos detentos para manter a comunicação aqui fora, e inclusive até continuar comandando o tráfico. Justamente, eles têm na pilha um processo que eu acredito que eles precisam, que eles conseguem carregar celular utilizando a pilha normal. Nesses casos, quando é encontrado, qual a providência que a Secretaria de Justiça adota em relação ao preso, se for encontrado alguma substância desse tipo com o preso, e também com as pessoas que estão contribuindo com essa irregularidade? Olha, as pessoas que quando são pegas na área externa da unidade, elas são levadas à central de flagrante, e fica até a critério da Polícia Civil fazer ou não a autuação. E com relação ao preso, quando ele é pego com um aparelho celular ou algo ilícito, ele sofre uma sensação disciplinar, é feito um procedimento administrativo, e ele também entra num processo de triagem, onde é suspensa todas as visitas dele da entrada daquela unidade. Como forma de punição. Secretário, a gente, o senhor mesmo citou a questão da casa de custódia, a gente tem a major César também, que elas, de vez em quando, acontecem motis, os próprios presos reclamando da superlatação, da questão de estrutura, às vezes até a suspensão de visitas de familiares, e isso acaba revoltando muitos dos presos que estão lá, que acabam fazendo motis. O senhor acredita que a questão da superlatação dessas unidades prisionais, elas também facilitam a ocorrência de motis dessa natureza? Olha, a superpopulação carcerária é um problema no sistema penitenciário. A gente tem que encarar isso com bastante naturalidade, e tentando diminui-la. Mas é preciso afirmar que nós estamos combatendo isso, com a abertura de novas vagas. Por exemplo, a penitenciária José Ribama Leite, antiga casa de custódia, ela era de responsabilidade de receber todos os dias os presos da audiência de custódia. Ou seja, todo dia naquela unidade penitenciária, ela recebia presos, em torno de 12 a 20 presos, diariamente. Isso foi deslocado para a cadeia pública de autos, a unidade recém-inaugurada, e hoje o quantitativo da penitenciária José Ribama Leite, ele baixou. A gente não informa aqui o quantitativo por uma questão de segurança, mas lá está tendo esse declínio na quantidade de presos, porque os presos que lá estão, estão recebendo alvarazes de solturas, autorizados pelo Poder Judiciário, ou seja, o volume de saída está maior do que o volume de entrada. E esses presos da audiência de custódia estão sendo deslocados para a cadeia pública de autos. No que tange, o governo do Estado, ele estava com um projeto de segmentação dos presidiários, por questão, por grau de periculosidade. Separar presos que são homicidas, traficantes de roubos comuns, estupradores, fazer essa separação. Ela está, de fato, acontecendo? Ela tem possibilidade, esse projeto tem possibilidade de ir à frente, apesar de a gente ter uma quantidade de vagas que ainda é inferior à quantidade de presos que a gente tem? Olha, tranquilamente, esse projeto será implementado pela Secretaria de Justiça. Ele está sendo implementado, porque antes de fazer essa separação, nós temos que reconhecer e saber a quantidade de nossos presos. Eles estão sofrendo o processo de biometria. Já foi feito em algumas unidades e está sendo feito agora na Penitenciária Major César. E eles serão distribuídos entre presos de alta periculosidade, ficarão em determinadas unidades, presos de baixa em outras, e presos de média também ficarão em outras unidades. Eles serão distribuídos. E a nossa Secretaria de Justiça, com a Diretoria de Inteligência e a Diretoria de Administração Penitenciária, já vem cuidando desse e fazendo essa, se preparando para esse processo que acontecerá em breve no estado do Piauí. Isso vai facilitar para vocês também a questão do trabalho de ressocialização que vocês já têm feito lá nessas penitenciárias. A gente noticiou, inclusive, recentemente, que alguns presidiários já estão colaborando com reformas de unidades, leituras de livros, um trabalho que vocês já vêm executando nessas unidades prisionais para que esses presos tanto possam reduzir a pena quanto também voltar melhores para a sociedade. Como é que está esse trabalho de ressocialização, secretário? Essa é a principal fundamentação para esse deslocamento de presos, para essa separação de presos de alto, médio e baixo risco. Fazer com que nossas políticas de ressocialização sejam mais fortes. E elas estão sendo trabalhadas, como você falou, na penitenciária de Parnaíba, penitenciária mista de Parnaíba, que está sofrendo uma reforma, reforma esta que está sendo feita exclusivamente por presos. Não tem nenhuma empresa fazendo. A secretária de Justiça adquire o material e os presos, claro, com a subordinação aos agentes penitenciários daquela unidade, estão implementando e reformando a penitenciária mista de Parnaíba. A colônia agrícola Major César passa por esse mesmo modelo agora e será deslocada para outras unidades. É também uma política de ressocialização, trabalho aliado ao estudo. O estado do Piauí é referência no nacional no que tange a presos estudando. Proporcionalmente, nós temos o maior quantitativo de presos estudando no país. Isso é o Departamento Penitenciário Nacional que faz. E agora, eles ainda irão fazer, porque o ENEM do sistema penitenciário é em datas diferentes. E eles agora, nós estamos nos organizando e nos preparando para uma grande revisão que acontecerá na penitenciária Zé Ribomar Leite. E nossa previsão lá é de fazer uma revisão para quase 300 internos. E isso fortalecendo ainda mais esse apoio, esse sistema na educação do sistema penitenciário. E também, agora, educação e trabalho são pilares que farão com que essas políticas de ressocialização cresçam ainda mais dentro do sistema penitenciário do estado do Piauí. Só para finalizar, secretário, alguma previsão de realização de concurso público ou convocação de novos servidores para fortalecer o sistema prisional? Olha, nós estamos agora concluindo o processo de convocação. Em breve, ainda este ano, o governador Wellington Dias irá convocar os 43 agentes penitenciários que estão aguardando esta nomeação e, em breve, fará a nossa segunda turma de curso de formação. Não existe, neste momento, previsão para um concurso público porque nós temos 43 agentes penitenciários já formados e mais 166 agentes aptos à formação. E nós iremos, primeiramente, trabalhar nesse sentido de nomear os que já estão formados e fazer um novo curso de formação para a gente penitenciário. Tá certo, então. Secretário, a gente agradece a sua presença aqui com a gente no Dia News e fica o convite para estar aqui com a gente também em outras oportunidades. É só chamar. Nós que agradecemos, tá bom? Obrigada.